Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre Um Estranho Dentro de Casa da Sherry La Pena. Eu tinha lido outro livro desta autora, O Casal do Lado, acho que é assim que se chama, e tinha gostado bastante. E, portanto, quando este saiu eu resolvi pegar-lhe. Eu não sei ainda quantas estrelas vou dar a este livro. Não sei se teres quatro e eu passo a explicar porquê. Este livro conta a história da Karen. A Karen é casada com o Tom e supostamente tem um casamento fantástico. O livro começa no momento em que ele chega à casa e a mulher não está. Não seria nada de extraordinário se ela não fosse a mulher mais organizada que ele conhece e, quando ele chega à casa, as luzes estão acesas, ela deixou o telemóvel ela em casa, deixou a mala em casa, portanto, não tem carta de condução nem nada que possa identificá-la e deixou a porta aberta. O Tom acha estranho e nós sabemos porquê que ela não está em casa. Porque antes deste capítulo existe um preâmbulo onde nos dizem que há uma mulher que sai esbaforida de um restaurante abandonado, que conduz em excesso de velocidade, acaba por bater num semáforo, tem um acidente e vai para o hospital. Mulher essa que está sem identificação. E que nós depois vimos a descobrir que é a Karen. Portanto, o livro começa assim. A juntar a estas duas personagens, temos a Brigitte, que é a personagem, que é a vizinha da frente, que é muito amiga da Karen, é a sua melhor amiga. Portanto, é alguém que está a par da vida e dos hábitos do casal. E é alguém que vai observando aquilo que de novo se passa com este casal depois do acidente da Karen. Bom, a minha primeira pergunta foi o que é que a autora tem, acho que é uma senhora, sim, é uma senhora, o que é que a autora tem contra os vizinhos? Porque se no outro livro era o casal do lado, nesta é a vizinha da frente. E portanto, mas foi mais em tom de graça. O livro é um livro muito interessante. A história está muito bem construída e é um livro que se lê compulsivamente. Foi um livro que eu li, não sei, dois dias, três dias, juntando as horas todas que li, não chegará a tanto. E portanto, foi um livro que eu estava muito curiosa para saber o final. Bastante curiosa para saber o final. Portanto, o livro agradou-me até ao final. Irei eu não saber quantas estrelas lhe dar. Enquanto o livro se foi desenvolvendo, eu não tinha dúvidas nenhumas que este era um livro de quatro estrelas. Mas, aqueles três últimos, quatro últimos capítulos, para mim, é um final que o livro não merece. É um final que, para mim, acaba por fazer com que o livro perca ritmo e com que o livro perca aquela ideia de absorção que nos estava a dar. Ou seja, eu gostei muito do livro, exceto os quatro capítulos finais. E isso faz com que eu duvido que isto mereça ser um livro de quatro estrelas. Porque eu tenho acontecido achar que os finais dos livros são mais fracos que os próprios livros. E isso entestece-me porque eu, enquanto leitora, sinto-me defraudada. Ou seja, eu estou a ler ali o livro com entusiasmo e, depois, de repente, quando se está a aproximar daquilo que eu acho que é o clímax, que é o final, ainda por cima nos thrillers, a coisa esfria. E o final é lógico, mas... Pobrezinho, se quiserem. É aquele tipo de final que a gente diz, ok, era só isto. Pronto, foi o que aconteceu aqui. Não sei se seria previsível, se não seria previsível, mas não achei que fosse sequer descrito. E a ideia é engraçada. Portanto, eu achei que a ideia, se estivesse bem desenvolvida, seria uma belíssima ideia para terminar o livro. Mas o livro acaba e a ideia acaba por se perder no meio da descrição dos capítulos finais. De qualquer forma, é um livro que vale a pena ler, para quem gosta de thrillers, sabendo que eu não gostei do final, mas não quer dizer que vocês não gostem. Portanto, aqui fica a minha opinião sobre Um Estranho Dentro de Casa e espero que me digam o que é que acharam deste livro, se ficaram com curiosidade, se vão ler, se não vão. Fica à espera dos vossos comentários. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.